Oi, tudo bem meus amores? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Bora aprender mais uma receita com a vovó? Aprender a fazer um bolo super fácil, bolo da vizinha. Essa receita vem de geração para geração, olha para vocês ver como que tá amarelinho o caverno. Olha para vocês ver aqui o bolo da vizinha, tá vendo? Simples demais, ó, chegou na hora de tomar o café da tarde, bora fazer esse bolo, bolo da vizinha. Então é muito antigo, todos sabem que as minhas receitas são muito antigas. Então bora para os ingredientes? Para fazer o bolo da vizinha, eu tenho aqui 300 gramas de farinha de trigo peneirada, 1 colher de sopa de fermento em pó, 3 gemas, porque as claras eu vou bater em neve, já vou colocar aqui na batedeira. 200 ml de leite e 120 gramas de açúcar e 2 colheres de sopa bem cheia de manteiga. Então para bater as claras, já vou colocar um pouquinho de açúcar aqui, vou colocar para ficar, vai ficar igual um suspiro. Vou assar nessa forma, nessa forma enfarinhada. Então espero bastante like, bastante joinha nessa receita e estou agradecendo a cada um que está inscrevendo no meu canal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amor, já bati, já bati as claras e neve, olha que beleza que ficou. Agora vou colocar as 3 gemas, 1 pitada de sal, as 2 colheres de sopa de manteiga, 1 sal, bem generosa, tá? Vou colocar o açúcar, que é 110 gramas de açúcar e eu mexo naquele copo, sabe? Aquele copo, igual eu que não tenho balança, aqui em casa é feito tudo com simplicidade, sabe? Até tem uma seguidora minha, vovó, mostra mais a câmera, gente. Eu filmo com tripé, eu tenho que dar pausa, não tem quem filma para mim, viu? Mas eu, olha, vovó faz tudo com muito carinho para vocês, tá bom? Então eu vou bater, né? Bater, eu vou colocar o açúcar agora. E vou bater, por último, a colher de sopa de pó royal, porque eu já liguei até o forno. É que o copo que eu meço, que eu acho que todo mundo não tem balança, tem que ter um copo desse. Olha, eu espero bastante like, tá bom? Bom, amor da minha vida, ó, já bati, é tudo na batedeira. Agora, vou colocar a clara e neve, ó, as três claras e neve. É muito simples de fazer esse bolo, se vocês quiser fazer para o café da tarde, para o café da manhã, chega uma visita, bora fazer o bolo da vizinha. Obrigada também, minha vizinha, que me dá os ovos para mim fazer aqui estando. Um beijo no teu coração, um beijo no coração da Nilma, minha vizinha, que me chama eu até de vovó. Obrigada a todos. Eu agradeço a todos. Ó, agora eu vou levar para mais uma batida. Por último, o fermento, tá? Por último, a colher de sopa de fermento e volto com ele assado, tá bom, amores? Olha, meus queridos, meus amores do coração, ó, o bolo da vizinha, que beleza que ficou, muito simples de fazer. Agora, estou convidando vocês para experimentar esse bolo. Assou em 25 minutos, nossa, ele tá derretendo. Olha, olha, ó, já que vocês ficaram comigo até agora, já vai compartilhando o vídeo, o link da vovó. Vovó Ana Maria na cozinha, muito fácil de encontrar o canal da vovó. Olha aqui, gente, olha, é servido de tomar o café com a vovó? Olha aqui, gente, olha, o bolo da vizinha. É, vocês não me questionem que vocês viram, o caderno é muito antigo, né? Hum, mas deixa eu experimentar. Hum, amor, o mar ficou, ó. Ó, bora tomar o café da tarde com a vovó, isso aqui, ó. Eu vou mandar esse bolo inteirinho para vocês. Hum, olha. Hum, hum. Dá vontade de comer ele inteirinho, saborear ele todinho. Vou terminar esse vídeo com um abraço enorme para cada um dos meus inscritos. Aqueles que estão chegando agora, aqueles que perduram já para muito tempo. Olha, meu abraço. Sinta abraçada por mim, por toda a minha família. Enfim, vocês faz parte da minha vida. Beijo no coração de todos. Até a próxima receita. Deus quiser, vem novidade por aí, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.